Eu ouvi palavras, dicas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse em pedaço que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar Abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar Abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará mal Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Peço a Deus que te guarde Que te guarde Abençoe E mostre Sua paz E te dê Sua paz Amigos pra sempre Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser